E a Polícia Ambiental está realizando esta semana em todo o estado a Operação Madeira, que pretende identificar produtos ilegais. Na região de São José do Rio Preto, mais de 50 metros cúbicos de madeira foram apreendidos até agora. O principal alvo da Polícia Ambiental nesta operação, que está sendo realizada em todo o estado de São Paulo, é o transporte. Parte do material que já foi apreendido na região de Rio Preto está no Batalhão do Policiamento. Dois caminhões e 56 metros cúbicos de madeira, como Cacheta, Cedrinho e Peroba. Ao todo, 18 veículos foram fiscalizados durante a Operação Madeira, que termina na sexta-feira. São Paulo é o maior consumidor de madeira oriunda da Amazônia do Brasil. Então, a grande parte da madeira consumida da Amazônia é usada aqui. Então, nós estamos fazendo essa operação em todo o estado para fiscalizar o transporte, o armazenamento e a venda de madeiras não legalizadas. As irregularidades encontradas até agora são referentes à documentação. A madeira apreendida deve ser destinada a instituições públicas e de caridade. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas têm o material apreendido, são multadas em algo em torno de 300 reais cada metro de madeira não legal e essa madeira é perdida para uma instituição beneficente ou uma instituição pública para outra destinação que não seja o uso no comércio varejista.